E a parada não para por aí, hein? Estamos aqui com a banda Sangue nos Olhos de Juiz de Fora, somando na oitava edição do Governo Noor, quando vocês começaram a trajetória de vocês? É, tem algum tempo já, 2013 e por aí, surgiu a banda. Que legal, então você já tem uma estrada aí, né? Essa formação, o duo, desde sempre é um duo? Não, a gente tinha uma formação de três integrantes, né? Batera, baixa e guitarra, só que a gente ficou sem guitarra, eu era baixista e passei pra guitarra e me somou galinha. Legal, essas coisas, essas adaptações, adequações acontecem, mas o duo também manda o recado, conheço outros também que manda ver, vai quebrar tudo aí pra gente. É, vamos fazer um som aí que a gente gosta aí, o punk rock, o hardcore. Se apresente, então. Eu sou o Fabrício, ele é o Max, baterista, eu sou guitarra e vocal e vamos agitar aí. O que vocês acham desse trampo do underground assim, na rua, no meio da galera e com esse posicionamento bem claro, antinazi-fascista? Pô, eu acho foda, porque o pessoal não tem apoio de quase ninguém. Ainda pega e faz isso aí, pô, tá a galera tudo chegando aí, vai lá. Eu acho o espelho, tá ficando foda, espero que seja mais foda ainda depois. Se for como as outras edições do Gobernonon, inclusive a sexta e a sétima rolaram aqui, foi lindo, uma maré de gente, todo mundo curtindo, moche doido demais. O Rodrigo nesse corre aí, gente, Gobernonon, oitava edição, trouxe os caras de Juiz de Fora, trouxe Jacal da Bahia, trouxe a banda de Betim. Tá acontecendo muita coisa aqui, viu gente? Você gostaria de deixar um recado aí sobre esse rolê em BH, cena em BH, o que você tem a dizer sobre a sua participação, somando aí com a cena de BH? Então, primeiramente, agradecer aí o pessoal que chamou a gente aí, convidou, que eles mantenham esse tipo de evento, né? Principalmente na rua, aberto, de graça, isso aí tem que ocupar os espaços. Gente, vamos lembrar que esse ponto que ele colocou é um ponto muito importante. A gente tá ocupando o que é direito nosso, a gente tá ocupando as ruas, onde é o lugar de voz, de fala do povo e da diversidade. Então, o Gobernonon tá fazendo isso, é o underground, acontecendo, e é aí que entra o nosso projeto, fomentação underground. Vamos apoiar o autoral, vamos apoiar o corre de quem tá fazendo acontecer. Gobernonon! 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 Legenda Adriana Zanotto